Que legal. Será que eu posso pisar aqui nessa água? Eita ferro! Seguinte, eu até dei um pulo na mesa redonda, mas não tinha nada de útil lá. Então eu vim pra torre do prosélito e vou tentar ir aqui do lado dessa árvore. Opa! Opa! Bora! Volta aqui, mano! Não, vem! Caiu! Cinza da guerra da dança da espada. Sai daqui, morcego! E aí? Vamos lá, estamos chegando. Tem uma dungeon por aqui, ó. Chegamos. Tô com 54 mil. Eita, um calambo... é uma catacumba. Vamos lá, vamos fazer um upgrade aqui. Subir de nível... força. Vitalidade. Tenacidade. Beleza. Vamos ver nossos elixirs. Se eu... ah, deixa eu aproveitar aqui. Frascos. Frascos. Adicionar uma carga de frasco. Ué. Ah, será que tá pedindo três agora? Que eu tenho duas. Eu tenho duas sementes. Elixir. Instaura o PV gradualmente. Aumento temporariamente o Igor quando misturado com o Elixir. Aumento temporariamente ataques mágicos. Porcentos elétricos. Carregados. Nego o dano. Dano quando misturado com o Elixir. Caso a explosão da porção quando misturado com o Elixir. Aumenta a força. Restaura gradualmente. Só vai trocar esse aqui. Não, pode deixar esses dois aí mesmo. Melhores. Por o meu estilo de gameplay. Esses dois aí tão bons. Caraca. O bichinho então foi começando a ficar resistente. Essas catacumbas. Oh, não. Ah, você tá de brincar. Calma aí. Lírio do vale do túmulo. Lírio do vale do túmulo. Calma aí. Isso aqui tá com cara de trap. Logo no início assim, você já abre o negócio? Isso é trap, mano. Oh, olha o Leps desconfiado. Olha o Leps desconfiado. Arco de runa. Arco de runa. Arco de runa. Parede falsa. Vamos ver se a gente acha uma arma top aqui. Resina de raiz. Opa, parede falsa. Olha só, garoto. Olha só, garoto. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos lá. O que será que temos aqui? Hum, que beleza. Eu odeio esses cavaleiros, velho. Calma aí, meu bom. Calma aí, meu bom. Eita, ferro. Calma aí, meu bom. Se você tem uma armadura foda assim e tá lutando comigo que tem mal trapilho, é óbvio que eu não vou aceitar, né, velho. Isso tudo é só pra eu tirar sua armadura, velho. Isso tudo é só pra quebrar sua armadura. Lascou. Não esperava por essa. Não esperava por essa. Hum. Ah. Que maldita. Cadê você? Tá aqui, né, sua safada. Chega de palhaçada. Cadê você, velho? Vem cá, meu bom. Ó você aqui. GG. Cinzas de feiticeiro brilhante. Porra, sacanagem isso. Sacanagem isso. Porque... Eu queria ganhar a cinza. Na verdade, eu queria ganhar a invocação daquele cara brabão que tava ali. Se ela pode invocar, eu queria ganhar a invocação dela. Antes, eu só quero verificar se eu tô esquecendo de algo ali. Tem coisas aqui ainda. Eita, mano. Será que essa catacomba vai ter mais de um boss? Olha a trap. Tem trap aqui, mano. Certeza. Falei? O que temos aqui? Cinza de soldado e rei Alucária. E aí, então... Contornando aqui essa bagaça toda... Engraçado. Era pra ter registrado... Uma... Ponto de graça ali, não? Olha o chão falso. Acho que é isto. Ó, ponto de graça aqui. Vamos ver onde ele fica. Ah, ele fica aqui, ó. Catacomba do fim da estrada. Na verdade, é aqui, ó. Pega o caminho contornando a árvore. E vem aqui embaixo. É isto. Vamos lá na mesa redonda. Comprar um negócio com a mulher dos dedos. Vamos lá, pessoal. A gente veio pra mesa redonda pra tentar conseguir aumentar os nossos amuletos. Vamos subir aqui, ó. Onde tem aquele negócio de dragão e tem a véia doida. Eu tive minhas dúvidas. Mas, meu, olhe a você. Só uma vez antes Eu vi dois grandes runes juntos. Olhe lá. Os dedos se escutam com exuberância. Fica trabalho, A gente tem que se escutam com exuberância. A maior vontade é desculpada. Você tem ganado o direito de se tornar Elden-Lord. Agora, Seja o árvore e uma audiência com a Queen Malica para se tornar Elden-Lord e restaurar a Golden Order. Os dedos esperam tanto de você como eles fazem, jovem Gideon. Bolsa de talismã. Bolsa de talismã. Agora, vá para trás. Vê-la Elden-Lord. Ah, você tem que voltar. O que é isso? Receber o poder da lembrança. Não, não quero gastar isso aqui ainda não. Mas que é da hora é, hein? Olha. Queen Malica é o vaso do Elden-Ring, o carrer da sua visão. Um deus na verdade. Mas, depois do Elden-Ring se escutam, ela foi preso no árvore. Um desculpamento que se escutam da ordem, apesar de sua godidade. Ah, a fingers speak. Eu estou muito curioso para saber o que é esse negócio desses dedos, tudo é dedo nesse jogo. Ela vende coroa crescente da rainha, ela vende umas armaduras de mago né, da hora, 10 milão ó, foco. Ok, a gente ganhou então um amuleto de talismã, com isso a gente tem mais um direito a colocar mais um talismã aqui. Deixe-me pensar o que a gente vai usar. Aumenta o vigor máximo, acho que eu vou colocar esse aqui, aumenta o vigor máximo. Por enquanto. E é isso. Agora, aproveitando que a gente está na mesa redonda, eu vou pular aqui nessa baranda. Na verdade, aqui ó, vamos conversar com aquele cara que a gente liberou ele lá no castelo Tempezuel. Ah, vamos conversar de novo, depois de tudo. Eu me desculpe por qualquer ofensa que eu tenho dado pela minha garota, mas eu estou muito capaz de se mover, você vê. Então, o que você precisa? Aprender habilidades. Ó, utilizado em espadas pequenas, médias, não. Beleza. Isso, vamos falar que a gente derrotou o Godric. Ah, você derrotou o Godric e acreditou-se de um grande rune. Hum, parece que ambos tínhamos o que nós queríamos fora do Stormvale, não é? Bem feito, amigo. Algo para marcar a ocasião. Vá, pegue. Rapieira, rogier... Eita, ferro! Ah, então você já conhece o D. D é um amigo velho. Nós nos encontramos viajando juntos por um tempo, baseado pela nossa exploração da morte. Mas nossos passos de sinos divergiram, nunca mais se cruzaram. Marca da centopeia. Marca da centopeia. E se eles fossem como você, tudo o melhor. Beleza. Show de bola. Valeu, rogier. Agradeço demais pela rapieira que você me deu, que é mais oito. Quero dar uma olhada nela aqui agora. Olha que braba. Eita, e ela escala em destreza, basicamente. Ela é sem destreza. Mais oito. Muito bom. Tá aí. Agora, eu quero aproveitar que eu tô aqui ainda e vamos pular aqui, ó. Pearl. Invadido por Alberic. Você é mago, é? Ih, rapaz. Reverência cortês. Olha, o cara é respeitoso. Eita, que dano é esse, mano? Gostei desse seu dano, não. Gelo, é? Gostei desse seu dano, não, hein? Isso é forte, hein? Rapaz, você é forte, hein? Não dá pra te subestimar, não, cara. Vamos lá. Oh, safado. Para de recuperar. Safado. Legal. Legal. Atalanta. Legal. 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 Cai, G, G Remédio de Dedo Invocador Língua do Provocador Vamos ver o que é essa Língua do Provocador O que é isso, hein? Item esquisito Eu acho que é aqui, ó Língua do Provocador O que faz isso? Atrai invasores, eita Pra galera que gosta de um PVP Basicamente O que mais temos aqui embaixo? Ah, olha só Pata com códigos Eita, o que é isso? O que é isso? É um tipo de arma Lâmina não bloqueável Doideira, hein? Qual o requisito disso? Tô brilhando O buff que eu ganhei Me deixa brilhando agora Deixa eu ver aqui uma coisa Aquela porta se abre? Não, né? Ela só me leva de volta Pra mesa redonda Então Vamos lá Olha só, meus amigos Subindo aqui, ó Vindo da cabana do Vingador Pra estradinha A gente depara com o cárcere perpétuo Do Cuco Vamos tentar fazer ele Vamos ver se vai dar bom Ou se vai dar ruim Eu tenho outro escudo Muito top Também, ó Que é esse aqui, ó Ele pede o que? 32 de força? Caraca Cabuloso, véi Quanto que eu tô de força? Ó, estamos com 28 de força Vou tentar upar pra 32 de força depois E vamos ver se vai dar bom E vamos ver se vai dar bom E vamos ver se vai dar bom E GG GG, boy Cavaleiro Cariano Balls Falange de lâminas grande Que magia Top Logo Um Local top Pra quem é mago Vim E pegar, hein Muito bom Agora, deixa eu ver Quanto este garoto aqui Me deu de De runas Que eu não vi, né Vamos ver aqui Quantas runas a gente tem 13 mil runas carregadas A gente precisa de 18 mil Pra fazer um upgrade Tá aí Tá aí Deixa eu remover essa rota aqui Que a gente montou Deixa eu colocar esse ponto aqui Remover ele Pronto Opa Pronto Pronto Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar nosso objetivo Uma pedra de forja Uma pedra de forja Uma pedra de forja 2 Vamos lá Vamos lá Meu bom ferreiro Quase que eu dou uma porrada no ferreiro Gente Já pensou se eu dou um R1 nele aqui sem querer E ele fica puto comigo Meu Deus do céu Fortalecer a arma Vamos aumentar nossa Claymore Pra mais 9 Eita, cara Pedra de forja 4 já vai dar pra aumentar Vamos aumentar o nosso arco Pra mais 8 Vamos aumentar nossa Claymore pra mais 10 Eita, caraca, velho Vai dar pra aumentar pra mais 11 Eita, aí sim Agora eu vi vantagem, mano Agora eu vi vantagem, viu Caraca Agora nós estamos brutais Agora vamos seguir Próximo ponto agora Agora vamos pra história, né Vamos pra vilarejo oculto da ravina Bom, pessoal Então a gente fez o nosso aumento de arma Agora eu vou seguir aqui Pra estrada Pra mansão Vamos lá Vamos ver o que que não Eita, ferro Já começou assim Ih, rapaz Tem alguém que não gosta de nós aqui, mano Vou entrar sim Você querendo ou não Mansão de Caria Portão principal da mansão de Caria Eita Eita Eu, hein Que isso As mãos As mãos Lá vem Isso é uma aranha Uma mão Só que mão Você esqueceu Que eu tô forte Eu tô com uma arma Mais 11 Eu não sou qualquer um Que você chega aí Sai abraçando Lá vem ela Lá vem ela Oh, caramba Lascou Lascou Solta Solta Um Dois Três Calme Que bicho chato, hein Esse bicho parece uma aranha Ai Um Dois Três Correu Sai 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 Nossa Mano Que bicho chato Ih Tem filhote de mão, velho Isso é uma aranha? O que que é isso? Pelo amor de Deus Ih, velho É o tanto Mago aqui nesse lugar Deve se dar bem Viu Que essas mãozinhas aqui Essas mãozinhas aqui Com magia Deve ser de boa Matar elas Olha isso, mano Tome Já descobri Como é que te mata Você não é nada Já peguei Seu jeito É, por enquanto A gente não encontrou Nenhuma aranha Aranha de verdade Isso aqui é mais Uma mão gigante Um trem doido Que parece uma aranha Mas aranha Realmente Aranha do Demon's Souls Por exemplo Ela é lindaça Mas Acredito que deve ter aranha Nesse jogo Veremos Veremos Vamos tancar mais essa aqui Vai Tá, ferro Veio bom Tratou Calma 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 Eu tava brincando Quando eu falei Que eu já aprendi Amanha Ai Não, 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 não Solta, 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 solta Aê Eu aprendi sim Você não é nada Me respeite Me respeite 14 mil Cadê, cadê Eu acho que eu vi um Que que ela Drop Pedra de Forja Sombria Tô pegando Pedra de Forja Sombria Ah Filha da mãe Nossa senhora Vou morrer Vou morrer Fodeu Fodeu Porque se eu morro aqui Eu tenho que matar todas de novo Oh my god Foda Vou ter que matar elas tudo de novo Mano Aí me lasca Véi Lascou Deixa eu tentar evitar elas aqui Tentar passar aqui pela esquerda Olha a safada ali Dá pra ver as unhas dela Eu ia tentar me vingar Mas vou deixar você viver Eu tô satisfeito com minhas runas Olha mais uma pegadinha delas ali Só as trepes né Olha só Tem trepe pra todo lado mano É a terra das aranhas Olha só a trepe Deus tá vendo Minhas Olha a trepe Olha a trepe ali Que delícia Hum Ih rapaz Eu acho que não dá pra passar não Sai daqui Muito cuidado com as unhas Que você vê por aí Olha as unhas Olha as unhas Pra todo lado mano Ah Para véi Que que é isso Eu não pisei em nada não Dá pra passar no stealth Eu acho Elas devem ser meio cegas né Ou não né Eu sou temoso Eu poderia entrar ali Mas eu quero saber O que que tem aqui mano Sempre tem alguma coisa Tem uma aranha Querer me lascar Nada mais né Tem nada Só uma aranha Que vai me lascar Aqui agora Corre meu filho Corre Esquece essa aranha aí Esquece essa aranha aí E bora Bora seguir Nosso caminho aqui Tem uma alma penada aqui Lady Honey Há muito nós Aguardamos por você Eu rogo por um rápido Renascimento da sua Caos Da sua casa Que a lua cheia Brilhe sobre Cária Beleza Só isso mesmo Nada De caminho falso Fique aí aranha Fique aí No seu canto Ninguém quer papo Com vocês não É a mansão Da família Adams Pedra de Forja 4 Muito me gusta Pedra de Forja 4 Me gusta Bastante Ah e essa pegadinha Aqui hein Que pegadinha É essa aqui Que isso hein Ah é uma mão Que beleza Que palhaçada Só falta a mão Vim agora Tome Tome Foi Quem invocou isso hein Tem alguém invocando isso mano Quem é Se tem invocação Tem invocador né Quem tá invocando Olha só Esse lugar Tá ficando Começando a ficar Complexo Se eu pular aqui ó Começa a abrir uns Caminhos doidos ali Véi Ah Vamos lá né Ai Deu certo Ah Não 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 Pulem de novo ó Pou Não Caiam Aqui agora a gente abre aquela porta ó Opa Espada Espada Eita Ferro Ela Que espada é essa Ué Cadê ela Ó ela aqui mano ó Ah Ela é espada de uma mão Ela ia ser maior De qualquer forma Vou registrar a localização dela Desequipar ela aqui Tá Aqui a gente abre o atalho Pá Beleza Volta lá Para o nível inferior Da mansão né Se eles me seguirem Até o fim do mundo Eu tô ferrado mano Aqui dá pra cair Não né Nem aqui Que dá Que dá Não Então vamos subir né Tem um elevador Dark Souls Nem sempre você tem que enfrentar todo mundo mano Corre Corrida serve pra isso Você enfrenta quem você realmente precisa Vamos fazer o seguinte A gente precisa A gente precisa de 18 mil ali Pra Poder mudar de nível Eu vou Pra não perder essas runas que eu tenho Vou gastar o que eu tenho aqui Aê Vamos Vamos subir de nível Eu vou Aumentar a força Pra 29 Pronto Ó Tem uma semente ali Tem um lobo ali Eita mano Olha o tamanho dos lobos Vamos pegar essa semente aqui E aí lobinho Ah amigo Amigo Não quero brincar Vamos voltar aqui Com essa semente Que a gente pegou E aumentar nossos frascos Frascos Aê Agora eu tenho 10 frascos Tô usando tudo em vida mano Vamos ver Vamos ver As cinzas da guerra O que a gente tem Pra equipar Eu Eu tô usando Pouco a minha cinza de guerra Cinza de guerra Ahm Que escala em força Esmagamento Corte pra cima Acho que é essa Que eu tô usando Todas elas calam em força Todas elas calam em força Fortes selvagens Fugir do bárbaro Fugir do bárbaro Fugir do bárbaro Eu acho que aumenta Um pouco Nosso ataque Ah Vou deixar Essa mesmo Opa Ó A gente tem Novas afinidades Vou deixar Essa pesada Mesmo A padrão dela Deixa A escala De força Em D A pesada 226 312 Né Acho Que dá quase Na mesma Ali Esses lobinhos Amigos Aqui Confia Viu Confia Vamos Ver o Leps Jogar No stealth Como ele nunca Jogou Mano Jogo nenhum Gosto de jogar No stealth Mas Né Lobinho Fica na sua Aí Véi Esses lobos Aqui Não é igual Aqueles lobinhos Que a gente Já enfrentou Por aí Não Que parece Ser lobo Dos brabo Parece Nem pouco agradável Se um Me achar Os outros Tudo Vão me achar Eles vão Eu falei Pernas Para que te quero Mano Se eles vierem Aqui Agora Você está Ligado Que fudeu Né Se vier Vai vir Uns três Ó Eu falei Olha a força Olha a força Alternativa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Sai daqui Sai daqui Mano Se ele alertar O gigante Ele lascou Ele lascou Gente Do céu Aquele gigante Aquele gigante Cadê minhas almas Mano Ah Eu gastei Ufa Eu só estava Com duas mil Almas Assustei Estou jogando Safe Safe Depois Depois eu posso Voltar Para matar O gigante Mas primeiro Eu tenho que Garantir Que tem Um lugar De Viagem Rápida Por perto Ó Que doideira Hein Velho Será que Aqui Vai abrir Um Quem tem Coragem De descer Lá Para ver Aqui Deve abrir Algum Atalho Sinistro E a Coragem Para descer Lá Porque Se descer Não sobe Né Mano Tudo Que sobe Desce Mas nem Tudo Que desce Sobe Eita Isso Aqui Não está Cheirando Nada Bom Velho Olha O conselho Da ONU Aqui Ó Olha A ONU Medieval Aqui Velho Tem Um Tem Tem Uma Parede De Boss Ali Tem Uma Fumaça De Boss Ali Que É Isso Aqui Hein Tá Muita Paz Esse Lugar Estou Estranhando Tá Paz Até Demais Meu Gosto Que legal Será que eu posso pisar aqui nessa água Eita Ferro Eita Ferro Calma Eu gosto de paz Eu tava brincando Meu negócio é paz e amor Ó Paz e amor Não 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 Tava de zoeira Tava de zoeira Era brincadeirinha Velho Calma aí Que eu vou te vencer Mano Você não quer Calma aí Você não tá afim de brincar Né mano Vamos lá Não Não Quase hein mano Morri Ainda bem que eu tenho esse escudo Hein Você tá É louco Rapaz Você tá bravo Vem fi Nossa senhora Não quer brincar não Velho Calma que a gente vai vencer Velho Calma Eu tenho Uma estratégia Vem Tome 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 Vou trocar pra duas mãos E vou cair matando agora GG mano GG Eu tenho estratégia Se você pode usar esse monte de coisa aí também De magia sem parar Eu também posso Graça perdida Graça perdida Descoberta Agora sim Meus amigos Agora sim A gente tem um lugar Interessantíssimo Aqui Um observatório real Bom pessoal Bom pessoal Como eu sou uma pessoa muito curiosa Deixa eu ver aqui se a gente consegue upar Nível Tem 12 mil né Vamos ver se com as que eu consigo gastar aqui A gente consegue subir de nível ou não Ó consegue hein Consegue Consegue Subir de nível Pô faltou um pouquinho Passar de nível Aê Força 30 Como eu sou uma pessoa muito curiosa Pessoal Antes de ir naquela Se bem que aqui já era o chefão Aqui já era o chefão Oxi Vamos ver o que que é isso aqui Eu achei que ainda não era o chefão Três irmãs Hum Calma lá gente Eu sou uma pessoa muito curiosa Eu vou voltar aqui agora E aí a gente vai descer aquela paredona Pra descobrir o que que tem lá O que é isso aqui era um O que é isso aqui era um